Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, vocês acharam que eu tinha esquecido da atualização da lojinha nessa semana, né? Mas não, meus amigos, nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje quais os itens que eles colocaram nessa rotação, comentar aqui sobre o fim dessa temporada que já está bem próximo e também aproveitar poder falar sobre a revelação dos trajes do Scorpion e do Sub-Zero que vão chegar na expansão do modo história que eles trouxeram um teaser pra gente ontem também e sobre um trailer oculto que ainda está disponível no canal do Mortal Kombat 1. Sejam todos muito bem-vindos e vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site camiolau.net e confiram os vídeos que publicamos ontem, que foram três no total, pessoal. Dois do Mortal Kombat 1 com o trailer do Noob Cybert e também mais informações da Sector e o anúncio do PlayStation 5 Pro com seu preço absurdo. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, que eu já estou com o jogo devidamente preparado, pra podermos conferir esses trajes que estão disponíveis nesta semana na lojinha Premium. Começando, como a gente sempre faz, com as missões semanais, ó, faltando cinco dias e vinte e três horas. Nós temos aqui uma paleta do nosso querido Hermak, o seu traje tradicional, né, pra gente poder resgatar fazendo esses desafios aqui. É simplesmente uma paleta de cores mesmo, eu acho que eles deviam trazer mais trajes de forma gratuita, diferentes pra esses personagens DLC. E aí, ó, aqui na lojinha Premium, pessoal, o que nós temos? Raiden Jornada do Herói, que é um traje que está disponível no jogo há bastante tempo e ele pode ser resgatado no Santuário, galera. Então, não gaste o seu suado Dragon Crystal pegando esse traje aqui, porque com as moedas douradas que conseguimos jogando o game, sejam invasões, KL e tudo mais, nós conseguimos resgatar esse traje. Então, não é necessário pegar por aqui. Eles colocaram o traje Titã, mais uma vez aqui, do nosso querido Scorpion, né, da primeira temporada, que é o Scorpion Fogo do Inferno, custando aí 600 Dragon Crystal, para o jeito que eles estão colocando aqui um descontinho pra 160? Ou é porque eu já tenho boa parte do traje? Deve ser um desconto, né? Depois vocês comentem embaixo nos comentários. Comentem embaixo nos comentários, foi ótimo. Depois vocês deixam embaixo nos comentários, falando aqui a respeito disso, tá? Caso vocês não tenham esse traje, se está nesse mesmo valor e tal. E aqui nós temos também o retorno do Sub-Zero Aliança Mortal, que vez ou outra eles estão colocando aí pra gente, que, acredito eu, deve estar custando aí os seus mil Dragon Crystals, pois eu lembro da época que eu peguei e tudo. Ele não entrou nessa leva aí dos trajes que estão um pouco mais baratos, por assim dizer, na lojinha. E aí, na parte aqui do temporário, galera, nós temos a voz do Omni-Man, Omni-Man Announcer, né, custando mil Dragon Crystals também, que é basicamente 50 reais, como eu sempre digo aqui nos vídeos, não vale a pena você gastar esse valor todo somente numa voz. É muito melhor você pegar os 500 Dragon Crystals aqui pra poder totalizar esses mil e gastar em skins que nós temos aqui, inclusive, ó, o retorno da Milena do Plano Terreno, que foi adicionado na temporada anterior. Eles já trouxeram aqui pra gente também Reptile do Plano Terreno, no Kitana do Plano Terreno mais uma vez. E agora eles estão trazendo de novo esse mesmo traje da Milena também, caso você ainda não tenha adquirido. Temos aqui também Ermac do Ultimate Mortal Kombat 3 retornando, custando quinhentão. Temos Rain do Ultimate Mortal Kombat 3 aqui também disponível. Vai chegar o Sub-Zero e o Noob Cybert também do Ultimate Mortal Kombat 3 na expansão, pra quem fizer a pré-venda, pelo que eu me lembro, né? E nós temos aqui também algumas Gears que não vale a pena a gente pegar, porque, olha só, essa máscara Mixor aqui do Reptile, por exemplo, eu não comprei na lojinha, mas eu resgatei no Invasões e tudo, então aí, ó, não é necessário pegar, porque em algum momento jogando o jogo vocês vão conseguir essas Gears. Novamente, ó, a diferença de 300 pra 500 Dragon Crystals, eu acho muito melhor juntar pra poder pegar uma skin diferente mesmo pros personagens. E aí, ó, na parte de baixo aqui nós temos Kenshi Disfarce do Festival, que é outro traje que não é exclusivo da loja Premium e nós conseguimos pegá-lo no Santuário. Então, com suas moedas douradas aí jogando o game, vocês vão resgatando os trajes lá que são cumulativos e tudo, em algum momento esse Kenshi Disfarce do Festival vai vir pra vocês. Temos aqui também Kenshi Aliança Mortal retornando novamente, que eles já colocaram algumas vezes aqui na lojinha. Quem não adquiriu esse traje aí é a Xan de adquirir mais uma vez. E pra poder finalizar, nós temos aqui as fichas de Fatality que eles sempre colocam e também não vale a pena pegar, porque a gente consegue diversas maneiras jogando o game. Então, basicamente é isso, pessoal. Faltam 12 dias pro encerramento dessa temporada. Tivemos o trailer do Noob ontem. E muito em breve devemos ter aí também o Combat Cast. Então, fiquem ligados, porque quando eles anunciarem, a gente vai marcar live aqui no canal e tudo pra gente poder curtir esse conteúdo juntos. Beleza, meus amigos? E agora, meus amigos, bora trocar uma ideia rápida aqui, antes de a gente finalizar o vídeo, com relação ao trailer oculto que eu mencionei com vocês no início e também sobre o teaser mostrando os novos trajes de Scorpion e Sub-Zero que vão chegar nessa expansão. Começando aqui com o trailer oculto, galera. Se acessarmos o canal do Mortal Kombat, o canal oficial no caso, nós temos aqui na playlist do Mortal Kombat 1 disponível o trailer do Noob, que foi colocado ontem, um pouco mais acima que temos o trailer da Sektor e tudo mais, assim como o da Cyrex, que também tá aqui no meio. E aí, ó, aqui embaixo, como vocês podem ver, deixa eu até dar um zoomzinho aqui, ó, minha câmera tá em cima, deixa eu ver aqui se fica melhor. Beleza, melhorou. Aqui nós temos ainda, ó, um vídeo indisponível está oculto. Isso é uma coisa que a gente tava até trocando ideia, eu e meu brother Carlão, a respeito disso daqui ontem à noite, pensando sobre que tipo de conteúdo deve ser esse aqui, que até agora tá indisponível, que eles devem revelar pra gente muito em breve. Nós acreditamos, pessoal, que deve ser um trailer de lançamento da expansão, que eles devem divulgar aí bem próximo do seu lançamento, um vídeo mostrando uma série de animalites pros personagens, ou então alguma espécie de vídeo trazendo pra gente aí novidades em termos da expansão mesmo que vão vir, né? Porque eles disseram que no próximo Combatcast, além de falar no Noob Cybot, eles vão trazer pra nós atualizações sobre invasões e também sobre a expansão. Ou seja, eles podem comentar sobre o Santuário do Guerreiro, que tá disponível lá no modo online e até agora não chegou, a questão das salas, treinamento online e tudo mais, que são muitos recursos aí que a gente espera que chegue no jogo, além de outras coisas que eles poderiam colocar pra nós. Então, esse trailer oculto aqui, pessoal, pode muito bem ser alguma dessas opções. Deixa aqui embaixo nos comentários depois o que vocês acham a respeito disso e o que vocês imaginam que pode ser esse trailer que ainda está oculto por aqui. E pra poder fechar, galera, nós tivemos uma divulgação ontem dos trajes que vão chegar na expansão aí de Scorpion e Sub-Zero. O Scorpion, no caso, com o traje do seu casamento, que nós vimos lá nos trailers, e do Sub-Zero também utilizando o traje clássico do Ultimate Mortal Kombat 3. E eu já deixei o videozinho separado aqui que eu peguei diretamente lá do Event Hubs e, por um milagre, carregou a postagem do Destiny diretamente no site deles porque é do X e o X não funciona por aqui mais. Ele fica nesse vai e volta sempre. Então, vamos lá, dá uma conferida nesse teaserzinho aqui pra gente poder ver esses trajes que vão chegar junto da expansão. Vamos lá! Olha aí, traje do casamento do Scorpion e do Ultimate Mortal Kombat 3 do Sub-Zero, rapaz. Esse traje do casamento do Scorpion, eu não sei, mano. Eu sou muito mais os trajes clássicos dos personagens, obviamente, né? Então, esse aqui do Sub-Zero me chamou muito mais atenção, embora nós já tenhamos, tanto do Scorpion quanto do Sub-Zero, o traje clássico lá inspirado no filme de 95. Inspirado não, né? Do filme de 95, já que eles estão lá. Mas ficou bem legal, cara. Esse traje clássico do Ultimate Mortal Kombat 3 aqui do nosso querido Sub-Zero. Já esse traje do casamento aqui do nosso querido Scorpion, pra mim, é um traje ok. É uma coisa que me empolga e tal, assim, pra poder pegar e utilizar junto com o personagem, sabe? Então, basicamente, é isso, meus amigos. Essas são todas as informações que eu queria trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje, atualização da lojinha, esses trajes, o trailer oculto e tudo. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo que foi falado por aqui. Vocês curtiram esses trajes? O que vocês imaginam que vai vir no trailer oculto e tal? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.